Fala galera, tamo de volta aqui no canal pra mais um vídeo E galera, tô de volta aqui no GTA V no online E galera, hoje tem uma corrida aqui É uma corrida de OVNIs Uma corrida moded É um espiral A noite aí, muito foda Miniatura tava toda colorida aí Muito bonito Eu acho que é um espiral É, não sei se é tão difícil assim Tem OVNIs aí Naves espaciais aí em redor Muito foda É, são... Oh caralho Eita porra O nome da corrida é OVNIs 12 checkpoints Tava recomendando o Osiris Bora lá, caralho, que que era aquilo, mano Parecia ser uma cabine telefônica Caralho, moleque Eita Peguei os seus réis aí Tem um prejuízo pra ele aí Bora lá Eita, eita, eita Calma, calma, calma Osiris Eita porra Tô brigando com mais duas pessoas E... Ah, caralho, mano Onde é que é pra ir, cara Onde é que é pra ir, meu Deus Eita, é pra cá, ó É pra cá que tem que ir, eu acho Caralho, moleque Nada de ver nada, mano Ah, mano Ah, mano Puta que pariu, hein Que coisa confusa Tem que ir embrasado, mano Caraca, nem vi nada Eita, eita, é aqui, ó Aê, moleque Consegui Bora lá Ó o espiralzão, mano Nossa, moleque Meu Deus do céu Berg Ai Aê, peguei, mano Caraca, quase que eu não consegui pegar Mano, que foda Olha isso, cara Por cima aqui do mapa Mano, muito foda, cara Gostei Muito bom Deve estar acabando a corrida já Isso aí Acabando a corrida É o Nock E o criador Ele é muito foda, cara Criador muito bom Ele, o CCC O Alphix Muito foda Criador muito bom Vamos lá Eu tô em segundo, cara Eu tomei muito no cu, cara Eu não consegui ver onde que era a entrada Mano, vacilei demais Mas bora lá Ó, curvinha aqui Ó, maneiríssima corrida Que isso Cara, esse salto aqui Levei um susto, mano Caraca Você não consegue Você não consegue ver nada, cara Bora lá Eita, os postes Bora, 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 bora Ah, mano Aqui eu sempre Estrago a barraca do seu Zé, cara Já tem um arrumadinho ali, mas Já estraguei tudo Opa, tem um cara aqui Tô em primeiro, hein Segundo Eita, caralho Bora Tem que ser embrasado Ai Aê, moleque Vamos lá Cai certinho Cara, dá umas lagadas aqui Quando é corrida moda Vamos lá Vamos lá Embrasado É embrasado Aê, moleque Ó lá Tô em primeiro Não posso errar nada Tem que ser muito embrasado, mano Aê, moleque Consegui sair certinho Eita Não Mano Tomei no cu Ah, cara Eu tomei no cu Vou ter que terminar em segundo mesmo Puta que pariu, moleque Caralho, velho Maldito poste, cara Mas aí, galera Deixa o like Muito foda Gostei pra caramba Na corrida Corrida moda OVNIs Então Deixa o like aí Se inscreve no canal E até a próxima Valeu